Autoentusiastas, estamos com o novo Corolla 2015, esse aqui é o modelo Altis, que é o topo de linha, o chamado topo de linha, motor de 2 litros e câmbio CVT com 7 marchas, 7 faixas de marcha, o carro mudou as linhas, estão muito bonitas, modernas e o carro ficou bem espaçoso, ganhou espaço aqui no banco traseiro, e eu aqui sentado atrás de mim, eu meto 80 e sobra espaço tanto para a perna quanto para a cabeça, o encosto traseiro é reclinado, é muito confortável, é carro de diretoria, dá para ir atrás aqui muito bem. Também aproveitando que está aqui atrás, a traseira é freio a disco, disco sólido e na dianteira é freio a disco ventilado. Aqui o banco do motorista tem regulagem de encosto e distância e altura, né? E o banco de couro, a ergonomia é perfeita, acertaram muito nisso, tem regulagem de altura e distância o volante, né? Então você regulando banco e volante, você encaixa perfeitamente aqui. Aqui a alavanca de câmbio, você trazendo, ó, aqui a gente corta, continua filmando que eu corto, pode deixar, tá filmando? Tá. Aqui a alavanca de câmbio e você tem os opcionais das borboletas, né? Direita aumenta, esquerda diminui, aqui é controle de som, negócio de telefone celular, o painel ficou bem bacana, parece até um design alemão, com clean assim, gostei. E vamos, ah, vamos dar uma olhada no motor, antes da gente dar uma volta. Motor é um motor, dois litros, né? Como já disse, do comando, variável. Tem 154 cavalos, quando com álcool, a 5.800 RPM, 20,7 kgfm de torque, a 4.800. Isso com álcool. Com gasolina, cai pra 142 cavalos, a 5.800 e o torque cai pra 19,8 a 4.000. A faixa de torque muda, a faixa de torque cai. A de potência máxima é a mesma, é a mesma faixa, é o mesmo ponto. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos dar uma volta aqui e vamos ver como é que ele se comporta na estrada. Vocês vão ver, porque eu já vi, é muito bom. Vamos experimentar o novo Corolla, a décima primeira geração do Corolla. Esse aqui é o Corolla Altis, é a versão Altis, que é o topo de linha, né? Como dizem. Um câmbio CVT, de sete marchas virtuais. Você sente a mudança de marcha, e na verdade não seriam bem marchas, seriam sete faixas. Ele dá uma pequena patinadinha dentro das marchas, mas é quase imperceptível. Então, agrada quem gosta do câmbio convencional, e tem o automático convencional, né? E tem as qualidades do CVT, que é manter a rotação dentro com a faixa melhor de aproveitamento energético, né? Isso aí melhora o consumo, melhorou o consumo do Corolla com o mesmo motor, isso aqui é um motor 2 litros, e o câmbio antigo era um convencional de 4 marchas, e, com isso, melhorou o consumo ao redor de 15%. Só na base do câmbio e também, claro, da aerodinâmica, no caso da estrada, né? Dá pra mudar as marchas na borboleta, aqui na alavanca, e na borboleta. O que é legal aqui, por ele ter sete marchas, elas são próximas, elas são próximas. Então, na hora de acelerar, né? Fica gostoso, porque é uma marcha atrás da outra, pá, 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 pá. Então, fica bem esportivo. Ele tem um controle de tração, não tem controle de estabilidade. E ele corta, corta não, ele muda a marcha, acho que exatamente com a rotação de potência máxima, que os meus contageiros é o que sugerem, né? Que é ao redor de 5.800 rb. A estabilidade, como você vê, ficou excelente. Ela ficou... Porque eu acho que o grande mérito deles aqui é que eles mantiveram as boas qualidades do Corolla anterior e acrescentaram o que era a confiabilidade, a maciez, o silêncio todo, a economia, né? Espaço interno. E eles melhoraram não só as qualidades antigas, como acrescentaram novas, que é... O prazer em guiar, né? Nós estamos aqui, o carro está andando rápido. E ao tempo, isso mantém o conforto, né? O interessante é que, é que ao ligarmos o controle de velocidade, eu vou fazer isso aqui agora para o funcionário dele, ele... Ele... Ele está descida, ele reduz marcha para tentar manter a velocidade do carro. São poucos que fazem isso, os carros que fazem isso zero. Ele está meio fluido, né? Ele tem feito ao redor de 14... 14,5 na estrada, andando a 120 reais. E... Gasolina. E na cidade, 10. Gasolina. Vamos ver com álcool. No post, a gente... Espero até lá ter testado ali com álcool. Ergonomia perfeita. O controle, a... Regulagem da direção... Volante em distância e altura. Banco também em distância e altura, né? E... Elétrico aqui. Ou... Assistência elétrica. Variável. Então, devagar, é bem levinha. Na estrada, ela é firminha. No ponto, gostosa. Tem uma coisa, uma dica boa, que é uma luzinha aqui. Que... Se você... Acelera suavemente, do modo econômico, fica acesa a luz eco aqui no painel. Então, se você apisa um pouco mais fundo, ele já apaga essa luz. Quer dizer, ele está te indicando que você não está tão econômico assim, né? Então, certinha. O carro... Realmente mudou. E... Mudou para bem melhor. Além de estar mais bonito, né? Mais... Moderno. E... A aerodinâmica dele também está melhor. O CX dele é 0,30. E contribui para... Para a economia na estrada. Ele em sétima marcha... A 120 reais. O... O giro está ao redor de 2,400. A aceleração é muito boa. A retomada dele é muito boa, né? Principalmente. A aceleração é muito boa. A direção é rápida. Até eu acho até um... Para o meu gosto, um pouco até rápida demais. Para um carro sedã, para esse tipo de modelo, mas a gente acostuma e fica tudo bem. O tamanho do volante é muito bom. A pegada... Quer dizer... Um carro que você viaja... Para viajar é um espetáculo. Muito bom. Muito bom. É muito silencioso. Um tanque de 60 litros. Quer dizer... Você com... Com gasolina... 60 litros. Fazendo a média aí de 13, 14, né? Por aí 15. Você faz aí 800 km. Com uma tancada só, né? Beleza. Aqui ó. Uma aceleradinha. Já vem em marcha. Freio bom. Freia bem. Estável na freada. Eu acho que poderia até ser melhor, mas eu acho que é só impressão minha por enquanto. No post eu vou... Até lá eu vou ter condições de avaliar melhor. Muito gostoso dele é o silêncio. O motor... Trabalha lisinho, silencioso. Muito, muito gostoso. Os bancos também tem bom apoio nas laterais. Quando a gente faz curva mais forte, eles seguram bem a gente bem. E... E ficou um carro que ganhou características esportivas, né? Vamos dizer... Sem ter perdido as... As boas características de conforto. Ganhou espaço no... Do banco traseiro, pras pernas, né? Ficou... Ficou... Ficou bem... Eles melhoraram em tudo, viu? É um belo trabalho da Toyota. A nova política da Toyota vem da presidência, né? Da... Da matriz. Que é... Dar prazer ao... Motorista, né? Dar prazer ao dirigido. E... Antes o... O enfoque não era... Tanto esse. O prazer de guiar, né? Mas sim a função, né? Agora não. Segura a marcha, você tira o pé também. Enquanto você tá aqui na... Ele vê que você tá na tocada forte. E tá estando no esquema... Sequencial manual. Se tira o pé, ele... Ele segura mesmo. Ele não solta a marcha. É uma característica boa. Que dá confiança. Se você tiver no modo drive... E você apertar a borboleta... Ele passa... Pro modo manual. E assim fica. Até você... Exigir dele uma aceleração maior... Aí ele passa pro... Pro drive. E continua. Isso aqui... A gente... Com esse aqui você... No corola novo você tem... No corola novo você tem... Você tem... Prazeres que você não tinha no antigo mesmo, né? Então ele além de manter... O cliente antigo, né? O fiel... O colomeiro vai... Ele... Ele ganha o... Novos... 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 Novos clientes... Que querem... Que querem... Por exemplo... O pessoal do... 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 War... Do... São carros... Mais... Mais... Voltados mais pra... Esportividade assim... Do que o antigo corola... E... Esse aqui tá... Tá naquele nível, né? ... Do carro mais... Mais divertido como ele é. Muito moderno... O comando dele é... É duplo comando... variável, né? Tanto na admissão.. Enquanto no escape, então é um motor muito elástico já na natureza, e ele me ajuda muito com o motor, ele aproveita mesmo. Bom, bom, de curva não, bom. Também terceira marcha, vamos escurrir bem, espero não subir a força dessa. Gostando muito do coro lá, ele tem uma tecla S aqui no console, que é o Sport, mas eu apertei e não aconteceu nada, tem uns que tem, talvez ele não tenha a função, tem só o botão. Tchau, tchau.